35 anos. Esse é o novo prazo máximo da Caixa Econômica para os financiamentos habitacionais. Segundo a Caixa, antes os empréstimos para a compra de imóveis variavam de 21 anos e meio até 30 anos. Com o aumento no prazo, vai ficar mais fácil para muita gente realizar o sonho da casa própria. O que muda basicamente é a capacidade de pagamento que passa a ser maior. A pessoa tem o poder de decisão se financia um valor um pouco maior em função da diminuição da prestação pelo elastecimento de prazo. Ou se ele vai ter o mesmo financiamento com a prestação um pouco menor no seu orçamento familiar. Além da elasticidade no pagamento, há também a redução das taxas de juros, caindo de 9% para 8,4%. Já para os clientes do banco, a taxa é ainda menor, caindo de 8,4% para 7,9%. A Caixa oferece um benefício adicional aos que têm um relacionamento maior com o banco. Decorrente disso, a taxa de juros pode obter uma redução um pouco maior do que a taxa de juros que é praticada normalmente no balcão. Fora quem pretende comprar um imóvel, o setor imobiliário também comemora a novidade. Luiz comenta que na imobiliária em que trabalha, a média de venda de imóveis financiados é de 5 por mês, número que deve aumentar. A nossa expectativa é que aumente mais a procura por imóveis, até porque deu uma elasticidade no prazo para o cliente. Aquele cliente que não conseguia mais pagar a sua prestação em 30 anos vai poder chegar a 35 anos e essa mesma prestação vai baixar um pouco mais. Aquele cliente que não conseguia mais pagar a sua prestação em 30 anos vai poder chegar a 35 anos e essa mesma prestação em 30 anos. Aquele cliente que não conseguia mais pagar a sua prestação em 30 anos e essa mesma prestação em 30 anos. Aquele cliente que não conseguia mais pagar a sua prestação em 30 anos.